Pessoal, beleza? Estamos em live agora pra vocês, live agora na Twitch TV, link na descrição, coloca a gente lá galera, vamos bater um papo, jogando Ark Survival Evolved de volta à ilha mano, não esquece mano, segue, link na descrição e tem um link do Discord também pra você entrar no grupo que eu fiz próprio pra isso, próprio pro servidor. E vai ter kit inicial galera, a gente vai fazer um kit inicial bacana pra vocês, beleza? Pra quem for sub, então a gente vai conversar na live, cola na live.